O tema que me é proposto tratar, democracia e partidos políticos, é um tema que está na fronteira entre a ciência política e o direito constitucional. Não é um tema exclusivamente de direito constitucional, mas também não é um tema exclusivamente de ciência política. Mas eu sempre tenho entendido que para se estudar corretamente o direito constitucional, não basta conhecer a Constituição, não basta conhecer a jurisprudência constitucional, não basta conhecer a doutrina, é também necessário ter olhos abertos para a realidade política. Olhos abertos para aquilo que acontece, para o contraditório político, e também ter presente ou recordar a história. Porque o direito constitucional está em diálogo constante com a vida política, e o direito constitucional não é fruto de uma decisão momentânea de qualquer Assembleia ou de qualquer grupo de inspirados, o direito constitucional é um produto da história. Só podemos compreender o direito constitucional e as soluções que em cada momento são adotadas num determinado país relativamente a direitos fundamentais, ou controle de constitucionalidade, ou, por exemplo, partidos políticos, se assentarmos nessa visão abrangente, que não é exclusivamente técnico-jurídica. Assim, nesta minha palestra, eu irei primeiro fazer algumas considerações de caráter geral e muito elementares na perspectiva da ciência política, e, numa segunda parte, entrarei mais no âmbito do direito constitucional. Eu, quando faço palestras, não gosto de ler, gosto de falar oralmente sem ler. Mas, como estou um pouco cansado por causa dessas várias aulas que tenho tido desde que cheguei a Brasília, e como tenho o texto escrito, vou ler, procurando ler devagar para ser bem entendido. Também espero que o meu português seja aqui bem entendido. Bom, então, começando com a primeira parte, mais de ciência política do que de direito constitucional. Como bem se sabe, é necessário distinguir um conceito amplo e um conceito restrito de partido político. Conceitos esses que se ligam, de resto, a diferentes momentos e a diferentes sistemas. Conceito amplo, o partido, como agrupamento de indivíduos destinado a conquistar, exercer ou conservar o poder político. Conceito restrito, o partido, enquanto associação de caráter permanente, organizada para a intervenção no exercício do poder político, procurando com apoio popular a realização de um programa de fins gerais. No primeiro sentido, pode dizer-se que, praticamente, em todas as épocas e em todos os lugares, se encontram ou se encontraram partidos políticos. A dinâmica política consiste, em larga medida, numa luta ou competição pelo poder. E, nesse processo, os homens e as mulheres dividem-se, sejam quais forem as motivações. As motivações afetivas, religiosas, culturais, ideológicas, económicas ou outras. Alguns estados, apenas em estados primitivos, ou em situações de grande estabilidade, como as monarquias legítimas na associação de Guilherme Ferreiro, desconhecem essa realidade. No entanto, basta surgirem problemas de sucessão no trono ou crises graves na vida interna ou externa do Estado para se constituírem grupos mais ou menos fortes, coesos e relativamente duradouros à volta desta ou daquela pessoa, desta ou daquela ideia, deste ou daquele interesse. A história mostra que é assim em todos os países. Já a noção restrita corresponde, de certo modo, ou até certo ponto, a uma espécie desse género tão variável e tão fluido. É a espécie de partido, própria dos últimos três séculos, indesligável do constitucionalismo moderno e da afirmação, não sem compreensões diversas e até por vezes antagónicas, do princípio democrático e que acompanha as grandes transformações económicas, sociais e culturais, entretanto, ocorridas. Precursores dos partidos podem ser considerados os UIGs e os Tóris na Inglaterra dos séculos XVII e XVIII e os agrupamentos de federalistas e antifederalistas aquando da formação dos Estados Unidos da América. Já não os clubes políticos e as facções do tempo da Revolução Francesa, os jacobinos, os girondinos e outros. As primeiras estruturas partidárias da base à cúpula vão emergindo entre 1825 e 1840. Na Grã-Bretanha são as reformas eleitorais, a primeira das quais, date de 1832, que levam alguns setores UIGs a constituir associações para a inscrição dos cidadãos nos cadernos eleitorais. Nos Estados Unidos, elas decorrem do primarcial relevo da eleição na vida pública, da base e em todos os níveis territoriais. Nos outros países do Ocidente, o advento dos partidos surge conexo com o alargamento do direito de sufragio na segunda metade do século XIX e no início do século XX. Eles vão se tornando indispensáveis para enquadrar o número crescente de eleitores e para se estabelecer uma relação entre estes e os parlamentares. Mas há partidos de origem não parlamentar, formados por sindicatos, de que o exemplo mais conhecido é o Partido Trabalhista Britânico, ou então formados ou influenciados por igrejas, sociedades secretas, grupos económicos. Ao longo do século XX, alargam-se e reforçam-se, abarga-se e reforça-se a presença dos partidos na vida política. Em vez dos partidos adequados ou de indutáveis, a tendência é para partidos massas, também devida às ideologias em conflito e à maior publicização da vida social. A clivagem entre direita e esquerda aparece nítida. Entretanto, os regimes antiliberais afastam o pluralismo político e os partidos de vocação totalitária. Quando alcaçam o governo, destroem todos os outros. A ideia de partido único surge com o Partido Comunista Soviético, obra de Lenin desde 1917, e é transplantada, embora com outras inspirações, para a Itália fascista nos anos 20 e para a Alemanha nacional socialista nos anos 30. Num regime de partido único, o partido como que se eleva ao órgão do Estado. O aparelho deste fica completamente subordinado. E a vontade do Estado, ainda que formalmente mediatizada, acaba por ser a vontade do partido, como se lia no artigo 6º da Constituição Soviética de 1977. O Partido Comunista da União Soviética, da URSS, constitui a força dirigente da sociedade e do Estado, o núcleo do seu sistema político e de todas as organizações sociais e estatais. Quanto às democracias representativas do século XX, quanto às democracias representativas do século XX, que então subsistem, e que a seguir, em 1945, primeiro, e em 1989, depois, atingem novo fôlego e nova expansão, elas tornam-se democracias representativas de partidos. Muito claramente com sistemas eleitorais de representação proporcional, algo menos em sistemas maioritários uninominais. Há uma relação, mas que eu agora não posso descrever, muito nítico, todos conhecem, entre sistemas de partidos e sistemas eleitorais. Em contrapartida, nos últimos 30 ou 40 anos, diversas causas têm vindo a enfraquecer o papel político dos partidos, apesar de eles continuarem a dispor do monopólio dos processos eleitorais. Causas externas. A insatisfação crescente em vários setores da população perante esse monopólio e perante a classe política. O aparecimento de fortes movimentos sociais, à sua margem, ecologistas, regionalistas, humanitários, anti-militaristas, etc. A relevância cívica da intervenção de personalidades independentes ou afastadas da política ativa. A influência e o peso irradiante da comunicação social. E causas internas, muitas vezes, a criação de oligarquias no interior dos partidos, a falta de democratidade interna e a degradação da classe política no exercício do poder político. O partido em sentido restrito ou moderno envolve, primeiro, uma base de filiados ou militantes, composta direto ou indiretamente por cidadãos. Não é suficiente para haver partido o mero grupo ou ala ou bancada parlamentar. Segundo, autonomia perante os órgãos constitucionais do Estado. Ou seja, livre determinação e gestão, e também, em princípio, livre formação e livre inscrição dos militantes, o partido pode assinurear-se o Estado com o sucesso dos crimes totalitários. Mas é difícil considerar partido, uma qualquer organização ou associação política criada de cima para baixo, como foi a União Nacional em Portugal no tempo de Salazar, ou como são alguns partidos únicos em certos regimes africanos. Terceiro, permanência por tempo indefinido, sem se circunscrever a circunstâncias ou ato determinados, como as comissões eleitorais, que só subsistem durante as eleições para promover candidaturas. Quarto, serviço de interesse geral, à luz das concepções partilhadas pelos seus membros, ou capacidade de definição de objetivos de política geral. O partido pode servir em interesses setoriais, ou de classe, profissionais ou regionais, mas tem sempre de se enquadrar e de proclamar uma visão de interesses gerais. Não é partido, obviamente, o grupo de pressão ou lobby. Quinto, vocação para o exercício do poder, através da titularidade dos órgãos governativos, e até não governativos, e da participação nas decisões do povo, sem eleições ou referentes e plebiscitos. Sexto, dependência do apoio popular, sobretudo eleitoral, e a ação de doutrinação e propaganda para o obter. Para a consecução da sua finalidade essencial, alcançar e conservar o poder, os partidos desempenham múltiplas funções políticas, ideológicas, como acabamos de ver, programáticas, elaboração e confronto de programas do governo, crítica dos atos do governo ou do partido no poder perante a opinião pública, eleitoral, promoção de recenseamento ou de inscrição ou de alistamento eleitoral, escolha e propaganda dos candidatos, fiscalização do escrutínio, função limitativa, a presença de membros nos órgãos governativos, sobretudo no Parlamento, levando-nos a refletir um equilíbrio de opções, institucionalização, possibilidades de substituição ou alternância dos instituários que os órgãos, nomeadamente ou notadamente do governo. Partido e sistema político influenciam-se reciprocamente. Esta afirmação pode ser, sem dificuldade, verificada tanto no contraste entre pluralismo e imunismo político como na observação em especial das democracias ocidentais. Por um lado, corresponde a tipos diferentes o partido pluralismo que tem de concorrer contra os partidos e o partido único ou hegemónico dos regimes totalitários ou autoritários que se identifica com poder. Por outro lado, a estrutura e as funções dos partidos afetam os regimes e as formas do governo diretamente. A democracia ocidental possui instituições distintas desde a forma de governo leninista ou das formas de governo fascistas ou fascizantes. Ao mesmo tempo, conhecem-se as conexões entre bipartidarismo e sistema de governo parlamentar de gabinete e entre multipartidarismo e governo parlamentar de assembleia. E sabe-se que a flexibilidade dos partidos americanos não é dos menores fatores de amortecimento, de choques ou conflitos entre o Presidente e o Congresso. É exatamente o sistema de partidos ou a forma e modalidade de coexistência dos partidos que, melhor e mais ostensivamente na nossa época, permite captar o sistema político de qualquer país. Continua a dominar os esquemas interpretativos a partir do número de partidos, sistemas monopartidários, bipartidários, prefeitos e incompletos e multipartidários, atomizados ou não. Mas não menos parece que o critério numérico basta. É necessário atender ainda à força relativa dos partidos, ao seu grau de alto de aproximação ou o distanciamento e ao papel que efetivamente se empenham. A mais brilhante análise nesta linha é talvez a de Giovanni Sartori, para quem o número não é importante só por si, só em quanto afeta a mecânica ou o funcionamento do sistema e que considera também os conceitos e que considera, além disso, os conceitos de povo, polaridade e polarização. Sartori começa por discernir sete sistemas de partidos segundo o critério numérico. Primeiro partido único, segundo partido hegemónico, terceiro partido predominante, quarto bipartidarismo, quinto plurimutipartidismo limitado, sexto multipartidarismo extremo, sétimo atomização. Assim como inuncia diferentes estruturas do poder, primeiro monopólio, segundo hierarquia, terceiro concentração unimodal, com prevalência sem alternância, quarto, pouca fragmentação ou segmentação despolarizada, quinto, fragmentação alta, com polarização. Contrapõe, de seguida, sistemas competitivos, sistemas pluriluístas, polarizados e moderados, sistemas bipartidários, sistemas de partido dominante, a sistemas não competitivos de partido único ou de partido hegemónico. Seja como for, o princípio democrático envolve o princípio da maioria e, por consenho do partido ou a coalizão de partidos que obtém a maioria de mandatos, deve governar e os restantes passam para a oposição. Estou raciocinando com o meu móvel em sistemas parlamentares e semiparlamentares ou semipresidenciais. Em sistemas presidenciais são outros os problemas. Ora, realizando as eleições, por natureza e periodicamente, quem estiver hoje no governo, amanhã estará na oposição e quem estiver hoje na oposição, amanhã estará no governo. E essa expectativa da alternância traduz só por si um investimento de confiança, de paz cívica e de estabilidade constitucional. Sim, também de estabilidade constitucional, porquanto, como qualquer maioria, em maioria de certo momento ou de certa conjuntura, não pode sozinha alterar a Constituição, a Carta dos Direitos Fundamentais e as regras do jogo, donde a divisão de poder, sincronicamente em cada tempo, entre maioria e minoria, entre governo e oposição, com as inerentes garantias de liberdade. Diacronicamente, ao longo dos tempos, entre diferentes orientações políticas e programáticas, que se vão sucedendo à medida dos resultados das eleições e da variação das circunstâncias. mas, dito isto, há ainda uma forma de divisão de poder não menos importante, não desprecianda à luz dos grandes princípios de um Estado de Direito, a forma institucional que acompanha a democracia representativa e que, todavia, nem sempre tem merecido toda a devida atenção. refirmo à divisão de poder entre os partidos e os cidadãos, ou, se se preferir, entre os partidos e a sociedade civil, entre aqueles problemas do exclusivo ou não do impulso político, particularmente da propositura de candidatura dos partidos, da relação entre o paroamento e o referendo, ou entre democracia representativa e democracia semidireta, da separação entre governo ou pedido de governo e administração, à luz das exigências de institucionalização e isenção desta, da relação entre os diretórios partidários e leis, por supondo que seja observado o método democrático e os deputados e o eixo de todos os cidadãos. Onde fica aqui a ideia de cidadania como status activa e civitatis na fórmula de L-Inec ou de status activa e processualis na fórmula de Peter Eberle? É uma pergunta que pode formular-se a este respeito. Só os partidos são capazes de gerar governos e programas do governo. Isso é inalutável. Quer queiramos, quer não. E por conseguinte, com ou sem previsão constitucional, cabe-lhes o essencial das iniciativas políticas a nível nacional e local. Não quero isto dizer, contudo, que não possa ou que não deve existir impulso político por parte dos cidadãos. Eu decorro pelo menos do exercício das liberdades da expressão, da associação, da reunião e de manifestação e das mais liberdades públicas, de qual redactividade dos grupos que se constituam por causa destes ou daqueles problemas coletivos, do direito de petição, assim como quando deseja admitida, da iniciativa popular. Tostei em saber até onde os grupos cidadãos conseguem influenciar as decisões governativas e qual a independência que conseguem preservar diante dos próprios partidos e de outras organizações. Problemática delicada vem a ser das candidaturas. Há constituições como a portuguesa que procuram repartir candidaturas para o Parlamento reservadas aos partidos, candidaturas para a presidência da República reservadas a grupos cidadãos, candidaturas para os órgãos do poder local ou municipal provenientes de uns e de outros. Na prática, a força dos partidos apresenta-se prevalecente, se bem que nas eleições presidenciais e nas municipais haja fatores de ordem pessoal que se repercutem nos resultados. Naturalmente, certos sistemas eleitorais poderão depois conferir aos eleitorais em geral um maior ou menor poder de escolha, se enquanto se estabeleça lista não bloqueada ou voto cumulativo ou voto único transferível ou círculos uniluminais ou distritos ou circunscrições de candidatura. Tal como pode ser preconizada a adoção com mais ou menos adaptações de um modelo norte-americano de eleições primárias abertas tanto aos militantes dos partidos quanto aos simpatizantes. De todo modo, parece ineliminável alguma desigualdade entre cidadãos inscritos nos partidos que se supõem mais envolvidos na intervenção e na responsabilidade política permanente e os demais cidadãos. Outro ponto a considerar diz respeito ao referendo ao apelo bispo Lebre Chito. Há votação popular para tomar decisões ou a pronúncia sobre determinadas questões. O referendo ou o próprio cito é uma instância de poder que só faz sentido desde que seja um complemento de propulsão ou de correção da decisão do Parlamento e não uma instância de repetição ou de substituição ou muito menos como tem sucedido em regimes autoritários ou totalitários uma instância de aclamação. Para assim ser, o referendo tenta repousar nos cidadãos direto e livremente e poderá revelar-se um excelente estímulo a diferentes e novos movimentos sociais. Utilíssemos também para o arejamento da democracia. O arejamento da democracia é uma coisa absolutamente essencial nos nossos dias. A lei portuguesa, para falar no caso português, assegura a grupos de cidadãos em número inferior, cada um a 5 mil, a participação nas campanhas referendárias com os indenentes de direitos de propaganda. Os partidos não ficam excluídos, mas deveriam aceitar certa autocontenção, não constrangendo nem instrumentalizando aqueles grupos. Nos três referências nacionais até agora efetuados, infelizmente tal não se verificou. Os partidos tomaram posição e os eleitores seguiram, no fundo, as posições dos partidos. O que é, no fundo, inútil. Se são os partidos a dizerem como se vai votar, então basta a votação a nível parlamentar e não a votação popular direta. mais ainda, o referendo não deveria incidir sobre questões inerentes a um programa do governo ou de cuja resolução dependência subsistência do governo. É porque também cabe aqui salvaguardar a separação de poderes entre o povo e o Parlamento. Se não anunciasse esta tese, um governo derrotado em votação referendária teria de demitir-se ou o Parlamento teria de ser dissolvido. Quero ainda aqui trazer uma preocupação que há muito tenho acerca do funcionamento do Parlamento por atingir o cerne do sentido das eleições. É a seguinte. Adote-se a representação proporcional ou a majoritária, reserve-se ou não aos partidos. O exclusivo da apresentação das candidaturas em todos os países democráticos são os candidatos propostos por partidos que ocupam a totalidade ou a quase totalidade dos lugares dos Parlamentos. Também isto é praticamente inevitável. e ainda que em distritos uninominais o contacto e eleitor parlamentar seja muito mais forte do que aquele que pode dar-se em círculos plurinominais concentrais por lista, mesmo ali os deputados e senadores aparecem enquadrados por organizações partidárias. Tal como em contrapartida não deixa nunca de ser relevante o fator pessoal na escolha dos candidatos e na sua colocação das listas nos países de representação proporcional. Que relação deve haver entretanto entre deputados ou senadores e partidos? Qual o grau de autonomia de cada deputado ou senador enquanto membro do Parlamento? Como inserir os deputados e senadores eleitos nos diversos partidos uns em face dos outros formando todos uma mesma Câmara? E como proceder em caso de conflito? Uma tese radical tenderia a afirmar que a representação política se teria convertido em representação partidária como a data verdadeiramente teria passado a ser conferido aos partidos e não aos parlamentares. e que os sujeitos à ação parlamentar acabariam por ser não os deputados e senadores mas os partidos ou quem agisse em nome destes. Deveriam ser, pois, os órgãos dos partidos a decidir com maior ou menor democracidade sobre as organizações de voto ou os membros do Parlamento sujeitos estes a uma obrigação de fidelidade a que não podiam excusar senão, em casos de limite de excusa de consciência. Esta concessão ignora que, embora propostos pelos partidos os deputados e senadores são o eixo por todos os cidadãos e não apenas pelos militantes ou por as bases ativistas dos partidos e que juridicamente representam todo o povo. Levado às últimas consequências, com os diretórios a dizer que, como os seus membros deveriam votar, essa concessão transformaria a Assembleia Política em Câmara Corporativa de Partidos e retirar guia à própria qualidade de órgão de poder para, afinal, ela deixar de ter capacidade de livre decisão. Porque se a democracia assenta na liberdade política e na participação, como admitido nos órgãos de ela mais expressivos, os parlamentos dos deputados e os senadores ficassem privados de outra coisa. No entanto, em Portugal, caiu-se no cúmulo de ser o presidente de um partido que não é deputado a indicar quem deveria ser presidente da Assembleia da República do Parlamento, caiu-se no cúmulo dos diretores partidários de determinar a orientação de voto dos deputados e até aconteceu uma vez que, não havendo quórum no Parlamento, os presidentes dos grupos parlamentares ou das bancadas parlamentares, os líderes das bancadas parlamentares que faziam maioria, tivessem dito que os partidos votavam a favor sem se ter verificado votação entre os deputados. Caiu-se, portanto, num excesso de desconsiderar completamente os deputados. Depois houve uma reação contra isso, houve até uma decisão do Tribunal Constitucional, mas isto mostra o excesso, o enorme risco do excesso da completa subordinação dos membros do Parlamento aos partidos, aos dirigentes partidários exteriores ao Parlamento. Isso é gravíssimo, mas tem acontecido com muita frequência em Portugal, o que é uma das causas da degradação da classe política em Portugal. O entendimento mais correto, a meu ver, dentro do espírito do sistema, parece-se dever ser outro. A representação política hoje não pode deixar de estar ligada, sim, aos partidos, mas não converte os parlamentares em meros porta-vozes dos seus aparelhos. Pode dizer que o mandato parlamentar é salvo em situações marginais, concedido tanto a eles quanto aos partidos. não aceitava substituir a representação dos eleitores através dos eleitos pela representação através dos dirigentes partidários, seja qual for o modo porque estes são escolhidos. E sem partidos fortemente ideológicos, correspondentes a bem caracterizadas minorias, políticas, como os colocados em extremos do espectro político, não será muito grande o desfazamento entre eleitores e militantes já nos restantes partidos. Ele será acentuado e cá a perguntar se os deputados e senadores e o ex põe as listas de um partido estão mais vinculados aos militantes do que aos cidadãos eleitores ou se têm mais base de apoio os órgãos representativos de 100 mil ou os deputados votados por um, dois ou três milhões de cidadãos eleitores. Não por acaso por isso mesmo por isso não por acaso por isso mesmo quando há reserva constitucional de candidatura aos partidos um pouco por toda a parte garante-se aos deputados a subsistência dos seus mandatos independentemente dos partidos. Uma vez feita a verificação de poderes eles não podem ser substituídos contra a sua vontade e portanto se deixarem de pertencer aos respectivos partidos por decisão de sua ou por expulsão não perderão o mandato pelo menos como suceda em Portugal se não se inscreverem em partido diverso daquele por que foram propostos ao eleitorado. Uma coisa é um deputado durante a legislatura mudar de partido isso é inadmissível e no Brasil agora felizmente isso já não é possível outra coisa é um deputado sair por sua livre vontade de um partido e perder automaticamente por isso o mandato o mandato não é conferido ao partido o mandato é conferido ao deputado ou ao senador. Uma democracia representativa autêntica exclui tanto a circulação livre de representantes desde para aquele partido com uma fidelidade partidária cega contra a liberdade e a responsabilidade dos eleitos pelo povo. Portanto dando como certo o caráter bivalente da representação política é preciso procurar o enlace o ponto de encontro específico dos deputados e senadores por um lado e os partidos por outro lado. Ora, sem enlace não pode ser senão o que oferecem os grupos ou bancadas parlamentares como conjunto dos deputados e senadores e o eixo pelos diversos partidos em que de resto nem sempre é obrigatória a inscrição dos deputados e senadores. são os grupos e as bancadas parlamentares que exercem as faculdades dependem a atuação dos partidos nas assembleias políticas e são eles são essas bancadas que têm legitimidade democrática para deliberar sobre o sentido do seu exercício não quaisquer outros órgãos ou centros de decisão extra-parlamentares. E por aqui se afastam que era uma concepção individualista vendo o parlamentar isolado ou desinserido de uma estrutura coletiva que era uma pura concepção partidocrática em que os homens dos aparelhos ou as bases se sobreponham aos deputados e senadores e aos eleitores. Nem se excluem assim os coroares mais importantes do regime de eleição mediatizado pelos partidos notadamente quando se exprinde o voto ou a perda de mandato do deputado e senador que muda o partido. Ao invés eles ficam colocados à sua verdadeira luz que esse sistema democrático só pode ser a da cidadania dos eleitores e dos eleitos pois os grupos ou bancários parlamentares implicam uma avançada institucionalização dos partidos são ao mesmo tempo um anteparo ou um reduto à autonomia individual e coletiva dos parlamentares dos parlamentares por ser iêbos a deliberar mas obrigados ficam a votar salvo a excusa de consciência repito conforme a maioria se pronunciar. Isto até agora foi ciência política basicamente ciência política e também algumas opiniões subjetivas minhas que não posso esconder e que têm por base uma crítica forte que eu faço ao funcionamento do sistema de partidos em Portugal portanto em larga medida é a experiência de Portugal não conheço bem a experiência brasileira sei que é bem diferente em muitos aspectos mas sei que também tem permitam-me que diga numerosos vícios mas não me cabe agora apontar os vícios do sistema brasileiro passo agora à parte mais de direito constitucional dizendo assim confinados primeiro ao domínio das associações privadas no século XX os partidos tendem a ser cada vez mais regidos por normas de direito público por consciência das suas funções na ordem política por imperativo de moralidade liberdade igualdade entre eles e por progresso da própria representação política donde a regulamentação das campanhas eleitorais a fiscalização dos receitos e despesas a tutela da disciplina partidária a proteção das minorias o registro a consagração das bancadas parlamentares a atribuição de certos direitos políticos a vigilância a suspensão ou a prohibição por via judicial ou administrativa de partidos anticonstitucionais em resumo podem enunciar-se três grupos de regulamentação meramente a externa sobre a atividade dos partidos de modo a não ofenderem a lei geral desculpem a lei penal ideológica ou programática sobre a ideologia e o programa dos partidos de modo a não ofender os princípios constitucionais interna sobre a organização e o funcionamento dos partidos nos casos são leis especiais noutros é a constituição formal que é que os professam de fim de integros partidos olhando-os ou na perspectiva dos direitos fundamentais ou não do povo e dos órgãos constitucionais é o caso de numerosas constituições desde a constituição de Weir de 1919 passando para as constituições francesas de 1946 italiana de 1947 alemã de 1949 até chegar à constituição portuguesa de 1976 e à brasileira de 1988 considerando agora as duas constituições portuguesa e brasileira tanto a constituição portuguesa de 1976 como a constituição brasileira de 1988 dedicam um tratamento significativo aos partidos políticos mais extenso e intenso do que aquele que aparece noutras constituições de certa por reação contra os regimes autoritários que as precederam no caso português Salazar tinha pretendido fazer um Estado sem partidos e por garantia do próprio regime de liberdades públicas de qualquer delas de qualquer destas duas constituições podemos inferir regras e princípios normativos na constituição portuguesa em que os partidos aparecem primeiro em princípios fundamentais depois em direitos de liberdade e garantias e depois em organização de poder político podemos dizer que há sete grandes princípios princípios da liberdade princípio da democracia interna princípio da publicidade princípio do caráter nacional princípio da participação eleitoral princípio da participação orgânica ou constitucional princípio da fiscalização jurisdicional na constituição brasileira que trata-me até no artigo 1º 5º e no artigo 17 que corresponde a um capítulo autónomo dentro dos direitos e garantias fundamentais os princípios são o princípio da liberdade o princípio do caráter nacional o princípio da independência em relação a entidades estrangeiras o princípio da responsabilidade financeira o princípio da relevância parlamentar o princípio da autonomia interna e o princípio da fidelidade partidária como se observa são muito próximos destes princípios por isso e porque conheço bem melhor a constituição portuguesa do que a brasileira desculpem-me irei considerá-los tomando por referência a primeira e também a lei orgânica 2 de 2003 de 22 de agosto que é a atual lei portuguesa sobre partidos políticos irei portanto agora considerar os diferentes princípios tal como aparecem na constituição portuguesa mas antes disso há um ponto da extrema importância que quero considerar segundo a constituição portuguesa e a brasileira o princípio fundamental é o princípio do pluralismo o pluralismo partidário é uma manifestação do pluralismo de organização e expressão políticas é uma manifestação característica com um relevo especial do princípio pluralista que aparece na constituição brasileira no artigo 1º na constituição portuguesa no artigo 2º e depois aparece ainda em vários outros artigos e tanto a constituição portuguesa diz que o pluralismo deve ser um pluralismo democrático qualifica o pluralismo ora isso levanta o problema porque o democrático pode ser entendido quer no sentido favorável à democracia sendo antidemocrático o que propugna um sistema político não democrático como no sentido conforme com a democracia sendo antidemocrático o que utiliza meios não democráticos da ação política para realizar o seu programa democrático ou não ali para avaliar da democraticidade haveria que confrontar a doutrina e as unidades dos grupos políticos com a concepção democrática que a constituição consagra um pouco é a ideia de um reconhecimento ideológico programático aqui haveria que confrontar a prática com as regras fundamentais da vida política para verificar se as são ou não observadas o primeiro entendimento reduziria a margem de liberdade e de segurança dos cidadãos daria à maioria de momento a possibilidade de eliminar as minorias sob o pretexto contrariarem a democracia desembocaria num beco sem saída porque fora a democracia pluralista e representativa de tipo ocidental outras visões da democracia se conhecem quer as aceitemos quer não cada qual pretendendo-se de maior validade a tal sorte que onde essas concepções tivesse algo difundidas se tornaria impossível abanir da vida política os grupos e partidos correspondentes sem repressão ou sem marginalização de vasto número de cidadãos é preferível pois sem hesitar o segundo entendimento o caráter democrático da expressão e da organização política tem de ser visto em ato e não em intenções programas e ideologias e é isso que verdadeiramente interessa para salvaguardar a ordem constitucional democrática o qualificar-se um partido nunca pode constituir uma questão jurídica porque juridicamente só atos podem ser apreciados não ideologias o exercício da liberdade política não pode ser restringido por razões ou opções de natureza política houve casos mesmo assim depois da guerra em que se verificou a proibição de partidos considerados antidemocráticos na Alemanha a proibição do partido neonazista e a proibição do partido comunista na Itál a proibição do partido fascista em Portugal a proibição das chamadas organizações de ideologia fascista mas a prática mostrou que essas proibições eram completamente irrelevantes não serviam para nada e apenas serviam para diminuir o consenso político à volta dos grandes princípios democráticos a menção de democracia portanto no artigo 2º da Constituição portuguesa incorpora uma regra prescritiva e não uma regra negativa ou proibitiva obriga a que na expressão e na organização política se observem as regras democráticas as regras independentes a ordem constitucional democrática esse sentido o artigo 10º a obrigar a que se siga o método democrático da ação política e não qualquer método assente na subversão ou na violência não proibir só por si nenhuma expressão ou organização nem sequer a expressão e a organização que se propõem as expressões e as organizações que se propõem criar um regime diferente do regime democrático nem autoriza qualquer discriminação com o fundamento em fidelidade ou não à democracia ou à constituição visto que ninguém aqui é o princípio da igualdade pode ser privilegiado beneficiado prejudicado privado de quais de qualquer direito ou exemplo de qualquer dever em razão de convicções políticas ou ideológicas em formato não aposentado para tratamento de dados referentes a convicções políticas ou ideológicas são proibidos despedimentos por motivos políticos ou ideológicos que os funcionários entre o Estado e das demais entidades não podem ser prejudicados ou beneficiados em virtude do exercício de quaisquer eles políticos previstos na constituição o que a constituição impede é a atividade seja ela qual for e em nome de que seja qual for a ideologia que atende contra o respeito dos direitos fundamentais e contra o funcionamento das instituições por essa atividade a depurar-se objetivamente através do seu enquadramento nos tipos de crimes previstos e punidos pela lei penal e só os tribunais a podem punir como violação da legalidade democrática e não quaisquer órgãos políticos é esta luz que se entende de aqui bem a prohibição de associações armadas militarizadas e paramilitares e de organizações racistas segundo o artigo 46 da constituição a caos por contrariar a unidade do Estado e o Estado de Direito e estas por ofensivas da dignidade da pessoa humana vendo agora cada um dos princípios que enunciei princípio da liberdade mesmo que não houvesse na constituição normas específicas sobre partidos as normas gerais sobre associações dariam já por si um enquadramento adequado da necessária liberdade dos partidos na sua complexidade de direito individual e institucional de direito positivo e negativo como vertente interna e outra externa a liberdade da associação é também liberdade da associação partidária como direito individual positivo e negativo a liberdade da associação significa qualquer cidadão tem o direito de constituir com outro em partidos políticos qualquer cidadão tem o direito de aderir a partidos existentes sem discriminação ninguém pode ser coagido a inscrever-se ou a permanecer em qualquer partido ninguém pode ser privado do exercício de qualquer direito por estar ou deixar de estar inscrito em algum partido legalmente constituído portanto os princípios gerais da liberdade da associação valem também para os partidos políticos na liberdade negativa da associação manifestam-se talvez mais do que noutras zonas a dimensão individual do direito e a exigência de respeito quer por parte do Estado quer por parte de quaisquer outras entidades públicas e privadas nela se torna patente a preservação da esfera de autodeterminação dos cidadãos não basta reconhecer formalmente o direito de ser ou de estar de ser membro de uma associação geral ou de um partido em especial portanto ainda que por via direta ou indireta a lei não institua um qualquer ónimos não faz-se perder o acesso a qualquer Estado ou condição ou o exercício de qualquer direito da pertença a um partido não constrange na prática as pessoas a entrar para um partido a fim de não sofrerem algum inconveniente ou obterem algum benefício não acaba por estabelecer se a necessidade sem base objetiva uma diferenciação entre os cidadãos contra o agressivo fundamental da igualdade também também que infelizmente pelo menos em Portugal o clientelismo partidário é extremamente vasto particularmente na designação para cargos em empresas públicas ou em altos cargos do Estado em vez de seguir um critério de isenção na base do concurso público infelizmente também aqui os vícios os desvios a este princípio são numerosos regra específica dos partidos é de que ninguém pode estar inscrito simultaneamente em mais de um partido político com a importância preservar a autenticidade do pluralismo político que só será respeitado quando for na vida de Coen assegurado que um cidadão só pode pertencer a um partido político e que cada partido político deve ser a expressão de uma ideologia ou de um programa político bem determinado não interessa a meia inscrição formal em certo partido interessa a pertença real quem professar determinada ideologia deverá naturalmente pertencer ou coerentemente pertencer ao partido correspondente a essa ideologia a cada ideologia ou seu partido e não mais com só partido o desdobramento de um partido por efeitos eleitorais ou outros contra a lógica e a ética da democracia mas isso em verdade também se verifica há um partido comunista e há um partido chamado os verdes que é no fundo um partido satélite de partido comunista como se diz em Portugal ele é verde por fora e vermelho por dentro é o que se diz em Portugal a respeito desse partido que é contrário também à lisura à autenticidade da vida política partidária fundou-se ainda na salvaguarda liberdade e pluralismo de outras regras constitucionais portuguesas não podemos partidos sem prejuízo a subbiosefria ou ideologia inspiradora do seu programa usar denominações que contêm as expressões diretamente relacionadas com quaisquer religiões ou igrejas isto não é tanto por um princípio da laicidade do Estado quanto por uma questão de garantia da própria liberdade religiosa e por outro lado não podem os partidos terem emblemas confundíveis com símbolos nacionais ou religiosos também é a mesma ideia que está presente um ponto de particular gravidade diz respeito a certas restrições a direitos fundamentais a Constituição portuguesa tem uma regra um artigo que veda aos militares estarem inscritos em partidos políticos o que compreende por os militares estarem ao serviço da soberania do Estado as forças armadas não deverem ter qualquer forma de interferência política não tem a Constituição portuguesa no entanto uma regra idêntica a respeito dos juízes dos procuradores dos diplomatas e dos autos dirigentes à administração pública não tem e a Constituição por outro lado tem um artigo o artigo 18 que diz que as restrições a direitos liberdades e garantias têm de ser estabelecidas por lei de onde haver alguns setores na doutrina portuguesa que defendem que nada impede que juízes procuradores diplomatas e autodirigentes à administração pública se inscrevam em partidos e até possam vir a ser eleitos como representantes partidários é uma tese com a qual eu não concordo de jeito nenhum por um lado porque as restrições a direitos fundamentais não são apenas as restrições que aparecem explicitamente formuladas na Constituição pode haver restrições implícitas derivadas de princípios gerais da Constituição e por outro lado também pode dizer-se que tendo em conta a natureza da função de juiz da função de procurador da função de diplomata da função de autodirigente da administração pública tendo em conta essa função a inscrição de quem exerce essa função em partidos políticos desvirtua a própria função representa um desvio relativamente ao exercício livre isento dessa função portanto eu entendo bem toda a gente está de acordo com isto entendo que não é possível haver pessoas dessas categorias que sejam inscritas em partidos ou que tenham ou desenvolvam qualquer ativo da atividade partidária naturalmente são livres e se quiserem poderão exercer a atividade partidária mas então deixam de ser juízes ou procuradores ou diplomatas ou autodirigentes da administração pública se ao mesmo tempo juiz e membro do partido é absolutamente incompatível com a própria natureza da função judiciária julgo eu sem nenhuma hesitação passando a outro princípio princípio da democracia interna as associações diz ainda a constituição diz a constituição portuguesa e a constituição brasileira também diz mais ou menos isto procedem a livremente dos seus fins o que implica a livre determinação das suas atividades dos órgãos próprios a partir da livre expressão dos associados liberdade interna das associações exige democracia no interior das associações ainda por outra razão não menos importante o princípio das regras de Devo de Coenze onde a valer quanto aos partidos pois se o funcionamento democrático do Estado assenta no supranjo universal igual ao direito secreto e periódico com liberdade igual a propaganda e garantia dos direitos das minorias o mesmo há de verificar se nos partidos pelo papel importantíssimo que assumem no Estado não se compreenderia que houvesse democracia a nível de Estado e não houvesse democracia no interior dos partidos que houvesse no interior de qualquer partido um sistema monocrático ou um sistema ditatorial não poderia ser a revisão constitucional de 1997 aditou um preceito impondo a organização e a gestão democrática dos partidos com participação de todos os membros e nem seria mas não seria sequer em rigor necessário esse aditamento em face dos vectores fundamentais da Constituição na sequência dessa revisão a lei orgânica número 2 de 2003 que há pouco já referi que a lei geral sobre partidos veio e viria para escrever a exigência em que a partir de uma Assembleia de afiliados de um órgão de direção política e de um órgão de jurisdição a eleição com base da designação de todos os membros da Assembleia como dos órgãos de direção política os freios pessoal e secreto a igualdade das candidaturas a participação direta, ativa e equilibrada de homens e mulheres e não discriminação em função do sexo no acesso aos órgãos partidários e nas candidaturas a proibição de cargos vitalícios a possibilidade de limites à renovação dos mandatos a possibilidade da realização de referentes internos são regas mínimas com observâncias das quais não deixa ser possível ainda larga margem de variação estatutária pois haveria muito a falar acerca da disciplina partidária um tema também extremamente candente aquilo que me parece fundamental é dizer que os membros associados num partido nunca perdem qualidade de cidadãos e eles ou os cidadãos não, e tantos eventos em candidaturas propostas dos partidos devem exercer livremente de chamandados repito aquilo que há pouco disse atrás por isso aquelas considerações a pouco referidas devem aqui ser de novo sublinhadas o princípio da democracia interna implica a liberdade de decisão dos militantes e dos representantes eleitos dos partidos o outro princípio é o princípio da publicidade os partidos prosseguem publicamente os seus fins partidos que funcionassem como associações secretas ou com dirigentes reais por detrás de dirigentes publicamente conhecidos ofenderiam a ordem constitucional democrática e afastar-se-ão das exigências de lealdade e de boa fé no confronto com os outros partidos esta ideia da publicidade ou transparência implica ainda a divulgação pública dos estatutos da identidade dos instituários órgãos da declaração de princípios dos programas e das atividades quer a nível nacional quer a nível internacional o princípio aplica-se igualmente como o modelo deixa de ser à publicidade do património e das contas outro princípio princípio do caráter nacional se a representação política hoje é a representação da comunidade política como um todo logicamente dos partidos peças dos mecanismos que a põem em prática onde constituir-se com vista a essa mesma comunidade política devem ter caráter o âmbito nacional constituídos para todo o país e não para certa região ou classe profissional ou sexo ou grupo etário ou confissão religiosa mesmo se na ordem dos factos se encontram aqui e ali mais ou menos bem implantados não obstante como a votação de partidos sem caráter nacional envolve restrição a uma liberdade ela deve constar de preceito constitucional ou legal a ele a ser interpretada restritivamente por outro lado o credito nacional dos partidos conjuga-se com a existência de estruturas regionais e locais e diferentes organizações no seu interior ao contrário da Constituição Brasileira artigo 17º ou da Constituição Moçambicana artigo 75º nº 2 a Constituição Portuguesa não declara o princípio de forma positiva e de alcance geral limita-se a proibir partidos que por sua designação ou por seus objetivos programáticos tenham índole ou caráter regional forma surgida em 1976 num momento em que alguns temiam tendências separatistas nos arquipiados da Açúdia de Madeira a uma agendidade cultural etnia e social do país no continente nos arquipiados de Atlântico dispensava-ia apesar dela no entanto os maiores partidos portugueses aparecem então descentralizados nas regiões autónomas que virciam aí partidos regionais também aqui mais uma vez um desfazamento entre a Constituição e a lei e a vida real outro princípio o princípio da participação eleitoral e da participação orgânica ou constitucional os partidos concorrem para a organização e para a expressão da vontade popular daí o direito dos partidos de apresentação de candidaturas atituares e que os órgãos com a única exceção de candidaturas apresenta a República o direito de ónus pelo que não substitui dúvidos de constitucionalidade a extensão de partidos políticos que não apresentam candidaturas em quaisquer eleições gerais e durante um período de seis anos consecutivos ou um pleno num terço das circunscrições eleitorais ou um quinto das assembleias municipais no caso de eleições municipais isto também agora vem da lei orgânica 2 de 2003 um outro princípio da extrema importância é o princípio da fiscalização jurisdicional os partidos não são sujeitos a nenhum tipo ou forma de fiscalização política ou por órgãos políticos repito a qual ameaçaria a sua liberdade da atuação e o pluralismo estão-se sujeitos à fiscalização jurídica tendo com parâmetros a constituição e a lei devido à relevância política ou constitucional que assumem esta fiscalização fica a cargo do tribunal constitucional e pode ter natureza contenciosa e não contenciosa natureza contenciosa tem os processos respeitantes à impugnação com fundamento da violação de norma constitucional e legal estatutária de ações em partidos políticos a impugnação com fundamento a violação de norma constitucional legal e estatutar decisões punitivas de órgãos de partidos políticos a impugnação de deliberações de órgãos partidários os militantes de um partido têm o direito de se dirigir ao tribunal constitucional impugnando decisões ou deliberações dos órgãos partidários e tem havido vários casos de questões suscitadas perante o tribunal constitucional mas deve dizer-se que o tribunal constitucional tem adotado uma posição de self-registrante de auto-restrição raramente indo ao ponto de anular atos internos dos partidos políticos os partidos podem extinguir pela deliberação dos seus órgãos a comunicar ao tribunal constitucional para efeito de cancelamento do registro em precisão deste tribunal verificar certos pressupostos uns específicos dos partidos outros comuns ou das associações podem ser dissolvidos são pressupostos específicos qualificação como partido militar como partido armado ou tipo militar militarizado ou paramilitar redução de filiados a menos de 5 mil não pressão de cidadão etc aqui vários requisitos não vão apenas estar abertentando-me com isso vários requisitos vários pressupostos que permitem a extinção dos partidos pelo tribunal constitucional quer dizer sempre por via jurisdicional e na base do contraditório um ponto de extrema importância é o ponto ao problema do financiamento dos partidos os custos elevados das atividades dos partidos os custos crescentes das campanhas eleitorais em parte devido a novos meios tecnológicos de propaganda tornam de máxima importância a problemática do financiamento no estado democrático de direito há dois valores fortes em presença o primeiro é a igualdade ou a igualdade das oportunidades de sorte a que todos os partidos dispõem de mães suficientes para chegarem aos cidadãos e a que as possam escolher entre eles com conhecimento de causa o segundo valor é a independência dos partidos perante quais que as forças ou interesses estranhos ou interesses de maneira que não se frustre a subordinação do poder democrático ou que não se frustre a subordinação do poder econômico ao poder político democrático é uma área em que os valores jurídicos e os preceitos legais tanto têm de ser sobreaguardados por estritos meios de fiscalização como robustecidos por uma entranhada vivência cívica da comunidade e por uma rigorosa responsabilidade dos agentes políticos sem isso que muitas vezes se tem verificado o sistema entra em crise poucos serão os países que adotem os recursos de financiamento ao público ou ao privado o que se verifica é hora a prevalência de um hora de outro em contextos variados assim com uma sensível instabilidade legislativa um modelo predominantemente público tem em seu favor assegurar a priori melhor a igualdade e oportunidade dos partidos e estar mais de acordo com as funções que aqui são atribuídas tem o inconveniente da sobrecarga financeira para o Estado da menor aceitação por contribuintes pouco sensibilizados para a coisa pública e de não evitar o risco de contribuições privadas à margem da lei um modelo predominantemente privado ao invés de se estar mais aberto à ligação dos partidos cidadãos e entre a esfera pública e a esfera privada em contrapartido sujeitos dos partidos a relativa incerteza quanto aos seus meios de sobrevivência abre a porta a um coisa excessivo dos grupos económicos e revela-se de mais difícil a fiscalização tudo ponderado parece-me preferível ao modelo de financiamento fundamentalmente público por mais concentrante com o princípio da igualdade com o papel dos partidos e com a renovação dos dirigentes todavia em Portugal admite-se embora o princípio seja do financiamento predominantemente público admite-se também um financiamento privado desde que seja em dinheiro em dinheiro vivo e até determinado montante de maneira a evitar-se qualquer tipo de financiamento que extravase das regras legais e que põe em causa os princípios constitucionais um último ponto que quero considerar e com isto julgo que chegarei a uma hora não ultrapassarei a hora é o problema da natureza jurídica dos partidos no direito português no direito português que a meu ver é relativamente clara no direito brasileiro não é assim tão clara mas eu inclino-me a que no direito brasileiro se possa chegar a uma conclusão idêntica àquela a que eu chego no direito português é tema recorrente da doutrina jurídica a procura de uma forma satisfatória de distinção entre as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado vários critérios têm sido propostos sem que se tenham chegado a conclusões específicas ou incontroversas o critério de origem as pessoas jurídicas ou coletivas de direito público criadas por ato do poder público as pessoas de direito privado provenientes da autonomia privada o sumo critério o critério da necessidade de existência ou subsistência sendo as primeiras as únicas nestas condições não podendo autodissolver-se o critério do interesse sendo pessoas jurídicas de direito público as que prosseguem o interesse geral ou o interesse geral do Estado e pessoas jurídicas de direito privado as que prosseguem interesses particulares o critério da integração as primeiras integradas na administração pública ou na organização de poder político não as segundas o critério dos poderes sendo as pessoas jurídicas ou coletivas de direito público as únicas resultados de poderes da autoridade de uma qualquer parcela do justo império ao contrário das pessoas de direito privado o critério do tipo de autodotipologia as pessoas jurídicas de direito público suscetíveis das mais diversas modalidades de configuração as segundas necessariamente subsumíveis nos tipos descritos pelo lei civil e pelo lei comercial associações sociedades civis e comerciais cooperativas e fundações enfim o critério do regime jurídico a sujeição a regras de direito público ou a regras de direito privado de todo o jeito as divisas entre uma e outra categoria não são ou não têm sido sob muitos aspectos tão nítidas quanto poderia supor-se a priori basta lembrar que o Estado e outras entidades públicas servem-se crescentemente do processo de direito privado assim como desde há muito o Estado atribui a certas pessoas jurídicas de direito privado a alguns poderes de autoridade não merece fácil transpor sem mais os critérios assim aventados para a qualificação dos partidos políticos seguindo os critérios da origem de necessidade de subsistência da integração da administração pública e dos poderes de autoridade os partidos políticos direciam aproximar-se das pessoas jurídicas de direito privado se não as soluções como quaisquer outras procriadas livremente por os cidadãos durante o contexto assim uma tendência fora da administração pública desprovidos dos corpos das poderes de autoridade e não sujeitos a tutela ou a superintendência pelo contrário segundo os critérios do interesse e da tipologia próximos das pessoas coletivas de direito público eles visam também à sua maneira de acordo com as cansações programadas e as estratégias que adotam o interesse geral como foi dito já atrás e são tão marcantes as especialidades do seu regime que não podem assimilar sem meras as associações de direito privado importa referir a essa especialidade sendo em conta agora para não se me permitem o direito português formação do partido público depende do requerimento subscrito por 7.500 eleitores ao tribunal constitucional compete verificar a legalidade da constituição dos partidos e as suas coligações bem com apreciar a legalidade das suas denominações siglas e símbolos os partidos são inscritos em registro existente nesse tribunal de imposto sejam inscritos simultaneamente em mesmo partido como eu disse atrás nenhum partido só subsistir quantos números de afiliados sejam inferior a 5.000 como também já foi dito uma das causas da extensão dos partidos é a não apresentação de candidaturas em quaisquer como já disse em certas eleições outra das causas é a não apresentação de contos em três anos consecutivos ao tribunal constitucional compete apreciar os contos dos partidos ao tribunal constitucional e não ao tribunal de contos aqui não concordo com a solução da lei portuguesa deveria ser ao tribunal de contos o tribunal constitucional não está preparado para esta função e acabou por se criar junto ao tribunal constitucional uma entidade uma espécie de deslumbramento do tribunal de contos o que significa uma duplicação sobretudo num país que tem que fazer a redução das despesas públicas ao tribunal constitucional compete julgar as ações de impugnação de eleições e de liberação dos órgãos de partidos políticos que nos sistemas da lei sejam recuíveis ao tribunal constitucional compete ordenar a extinção de partidos mas ainda mais significativos são os direitos de poderes constitucionais dos partidos o direito da presidência de candidatura de todas as eleições para os órgãos do Estado das regiões autónomas e dos municípios exceto para o presidente da república o direito exclusivo da presidência de candidatura para a Assembleia da República ou para o Parlamento os múltiplos direitos de organização e de intervenção parlamentar a necessária a audição para o presidente da República dos partidos representados no Parlamento a quando a não missão de primeiro-ministro a necessária a audição para o presidente da República dos partidos representados no Parlamento e nas Assembleias Legislativas Regionais quando a dissolução destas Assembleias todas as traças acentuam a prevalência de elementos publicísticos sobre os privatísticos nem cabe esquecer que se nenhum partido tem existência legalmente necessária a existência de partidos em pluralismo é uma componente essencial da forma do governo consagrada na Constituição a democracia pluralista a distinção entre professores coletivos de direito público e de direito privado tem sido construída sobretudo nas perspectivas simétricas do direito administrativo e do direito civil não merece porém que os partidos políticos caibam em qualquer destes ramos por outro lado não é forçoso que as pessoas coletivas de direito público sejam encaradas apenas sob esses prismas as pessoas coletivas de direito internacional para o bem do Estado e de intensos afins as organizações internacionais em São José são sem dúvida pessoas jurídicas públicas e pode perguntar-se se para o AMM não pode considerar-se um conceito de pessoas coletivas pessoas jurídicas de direito constitucional quer dizer as pessoas coletivas as pessoas jurídicas de direito internacional não pertencem à administração de direito público não dependem do direito administrativo mas são claramente pessoas jurídicas públicas tal como não é forçoso que todas as associações sejam direito privado não são as associações públicas máximas ordens profissionais ordens advogados por exemplo ora nos partidos verifica-se outro sim um fenómeno de conjugação de um substrato pessoal com uma função pública uma associação pública na ordem profissional ordens advogados por exemplo constitucida por advogados por quem quer exercer a advocacia e só pode exercer a advocacia quem está inscrito na ordem não há uma associação como outra qualquer exerce-se uma função pública reconhecida pela Constituição no Brasil até tem o direito de ação de inconstitucionalidade ao contrato que acontece em Portugal portanto se as ordens profissionais são associações públicas porque não também considerar que os partidos estão no âmbito do direito público não são associações de direito privado a diferença consiste em que nas associações públicas se aplica o direito administrativo e que nos partidos políticos se aplica o direito constitucional no caso brasileiro há uma dificuldade neste sentido é que o artigo 17 da Constituição diz que os partidos só adquirem personalidade até registro na forma da lei civil registro na forma da lei civil mas significa isto que os partidos são pessoas jurídicas privadas no Brasil tendo em conta todos os imensos poderes que a Constituição dá aos partidos particularmente o princípio da fidelidade partidária e tendo em conta também os poderes que as leis eleitorais conferem aos partidos brasileiros eu não creio que os partidos brasileiros sejam de direito privado registro na forma da lei civil significa simplesmente que é a lei civil que deve ser atendida a prefeito registro mas isso não é suficiente para converter os partidos políticos brasileiros em pessoas de direito privado a meu ver são tão pessoas de direito público quanto os partidos políticos portugueses é isso que está mais de acordo com o Estado representativo de partidos que é a democracia representativa atual com isto termino portanto como viram as minhas concepções são talvez demasiado idealistas e têm uma visão de partidos desejando que os partidos sejam instrumentos de democracia desejando que os partidos sejam instrumentos da ordem constitucional democrática que respeitem essa ordem constitucional democrática a prática em Portugal infelizmente suponho em muitos países inclusive no Brasil está muito longe destas concepções muito longe mas de resto já não é de agora que é criticada a forma que os partidos funcionam já no início do século XIX Ostrogolfski e Roberto Mikkels criticaram os partidos existentes falaram de uma concepção oligárquica dos partidos no início do século XIX ainda antes da Primeira Guerra Mundial e as tendências que entretanto se têm verificadas são estas mas o problema fundamental é o seguinte sem partidos não há democracia representativa e portanto se queremos vitalizar e preservar e valorizar constantemente a democracia representativa única que garante as liberdades fundamentais única que garante o Estado de Direito com uma experiência dolorosa do século XX e agora também do século XXI está mostrando então temos que desculpem a expressão regenerar os partidos mas isso é uma tarefa que não cabe só aos juristas cabe aos juristas como cidadãos e cabe aos cidadãos em geral é uma tarefa de cidadania revitalizar os partidos fazer que os partidos sejam instrumentos de democracia é a meu ver uma das tarefas fundamentais de quem se quer assumir como cidadão a parte inteira muito obrigado aplausos 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 aplausos